Fala ai galerinha do youtube aqui quem ta falando é o Herobrine Gamer Trazendo a terceira noite de Five Nights at 3 Então vambora lá né 1023 Começou a entrar Vamos trançar aqui Chamar a atenção dele pra cá Cubista King Desai galera Grand boy Cabota Começou a dar erro no Out Strike O que ta chegando galera Ainda bem né Deixa eu falar ai só Tu viu Olha lá o que eu falei O Boca Volta pra cá E o Freddy? O Freddy já está enchendo o banco aqui. O que? Terceira. Terceira. Da. E o que? No. É. O que? Não. Eu vou te ver porque é só que é muito grande que eu vou fazer lá que eu vou fazer lá. Eu vou fazer aqui o carro. Eu vou te ver. Eu vou te ver lá. Eu vou te ver. O que é? Eu vou te ver. E está voltando para cá, já é 2 horas da manhã galera E os bichos estão atentando Fala aí galera da criança Brincamos Ele está de zoeira né galera O que? Estou aqui no peixe Já está em frente Meu nome é mais velho Não 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 Cuidado Erro no áudio galera Estou no peixe E aí cara da manhã E aí 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 E aí, por que o amor, galera? Não mudou de gistar. Mas, na verdade, tenta. Não é onde ele vai? Esbite, esquece. E aí, o que tá? Ô! Uhum! Ah, tá! E o Fred já está encheando o saco, olhou de mão. E está voltando para cá, está falando na hora de vergonha, fica aqui, bispeito. Vamos lá, está falando lá atrás, tudo bom, tudo bom. O que ele saiu daqui galera, dá cinco horas, vai. Oh, Jesus, isso é um bom galera. 5 horas da manhã, está só terminando. Demonstrate. Não vai ter foda. Ah, se eu for a manhã, está tudo bom. Isso, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, dá seis horas logo galera. Quero morrer não. Muito burro! Ele está ali na boca da... Porca, velho! Vamos morrer aqui amanhã, vamos ver o final. Não vai morrer amanhã. Vamos ver o final. Conseguiu! Ele está hoje, galera! Ele estava fazendo uma taxa! Se vocês gostaram do vídeo, galera! Não se esqueça de se inscrever no canal aí! Deixar no comentário! E compartilhar! Vamos! Vai no rosto! E até o próximo vídeo, galera! E... Fui!